Estamos na Marcha Nacional por Lula Livre e o movimento dos atingidos por barragem se soma a essa grande luta junto aos outros e demais companheiros e companheiras. Quem marcha por Lula Livre marcha pela democracia, marcha pela soberania, marcha para denunciar todos os golpes dentro do golpe. O golpe da reforma trabalhista, o golpe da previdência, o golpe da privatização da Eletrobras e da Petrobras, o golpe do congelamento da saúde, educação e tantos outros golpes. Por isso, a nossa coluna Carlos Prestes vai encontrar no dia 15 em Brasília com as outras colunas, que é Maria de Benguela e Ligas Camponeses, para fazer um grande ato político, denunciar o que estão fazendo com o presidente Lula e Lula Livre, Lula Inocente, Lula Presidente.